Bem galera, mais um vídeo, hashtag BeersPai Sumido aí, estamos de volta com a terceira parte Finalizando com a parte do vinho Lembrando bem galera, tem um amigo nosso aí, pequenininho Que a gente, querendo ou não, incentiva, ele nos assiste Eu vou deixar o link aí na descrição Canal do Hugo, que mora lá no Velando, tamo junto Então vamos pra brincadeira pra não ficar tarde Você já sabe, a brincadeira é o seguinte Eu vou arrumar o dado, se cair 4, eu vou ter que beber 4 doses de vinho Se cair 3, eu vou beber 3 doses Então ou seja, como diz o ditado Taca o pau no vinho doido Aqui ó, é 10 litros de vinho aqui doido Quer é ver, eu fico aberto Isso aqui é do Nunes rapaz Ó, lacrado ó Tá vendo, quem é que vai jogar primeiro? Eu? Eu vou fazer a compra né Lá, ó Ele tá a mil Dois Ó Isso é um quarto parceiro Olha lá Sai do Nunes parceiro Vai Luan Vai Luan Dois Dois Tá no remolho menino E aí Não perguma não Faz falta né Ele quer encher o copo pensando que é café Ele mexeu porra Se cair 3 Eu escolho eu beber 3 doses Ou cortar 3 partes assim do meu cabelo Olha Luan, ele tomou né Tá demorando o nosso vídeo lá Pode demorar se não, boca de vinho Tá Já começou com os picos Quatro Já que é a talista né Então vai Então vai Tá demorando as aulas Primeiro botar aí Vai cair o 14 Aí, aí, aí Só mais um pouco Aí, aí, aí Dois Dois bichinhos Corradosa o cara beber O moço Minha vez Vai deslando Tem que ter cachaça pra burra Pra me chumbar, rapaz Quer aqui ver? Paga fora Eu gosto é assim Bora meu patrão Boca de Danone MC Pose Minha galera É tudo burro Tem uma coisa pra dar pra vocês Deus ovo Lembrando bem galera Todo mundo é maior de idade aqui Viu Aí é o castigo Você ainda desceu a cadeia no pneu Agora você tá vendo Falta 3 É mesmo Não corta Corta 9 na 0 moço Ei Ei Vomita Não vomita lá Não vomita aqui não É sério Pra não sujar aqui Pô Oi, eu tava no pinico Vai vomitar lá Você vai vomitar E falta mais uma Viu Bora moço Relaxa Relaxa a borracha Você deu sorte patrão Você bateu dois também É, mas Não sei nem Já era Aí sim Meu patrão Segura papai Já foi Já foi Começou agora Ó É eu Segunda vez Rodado Me ajuda Senhor Ó Me ajuda teu pai É bem docinho papai É bem docinho papai É bem docinho papai Agora eu vou te eu ficar assando Corco Corco Maria é porca É mentira Eu gosto de lavar a câmera lá Meu Deus Sim, corre Eu tô sozinho Com Deus Ixi Não passou ainda Aê Ligue a luz de Deus Ligue a luz de Deus Vamos ir agora Caralho 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 Porca de Kisuki É viado Você não comecei com as pé Eu vou mentir pra você não Não vou ventar o barco não Eu corto o cabelo Eu corto o cabelo Na conta certa Vou Ai Godela Tem a vez De javã Tem a vez De dez anos Depois tem a minha Ai Godela Tem a vez De javã Depois De dez anos Depois tem a minha Né Dovinho Chegou no círculo Não sai ainda não Você já Mas periga não Onde ele quer chegar no círculo Ai Godela Tem a vez De javã Não pode morrer não Ei Abaixa a cabeça não Né Deixa eu Ai galera Tem a vez De javã De javã Agora é Quatro 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 Toma Corta o cabelo Mesmo Toma De javã Duas Três Vai Vai virar Vai virar Quatro Quatro Agora é a minha Viu Ai Godela De javã Depois de dez anos Agora é a minha Depois de periga é a minha Oh 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 Seis Seis Oh Tá repulhando Tá repulhando Eu tô um pouco na lombra Você também Também Eu também Não tem rio não Fora vereador Fora vereador Não bota nao Gente eu prefiro quatro cortadas de cabelo De javã De javã Deixa eu tirar uma tia Ei 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 Aí é um bocado Aí é um bocado Pode ser Não tá cortando direito Bemiga Não Mas se não Não corta nem eu fazer não Agora tá com paruvinho então Me ajuda Tá travado na iso Três mano Seu dois corta o cabelo Ai Godela Me dá de fora Caramba Não É de qualquer lugar Moço Você não vai usar boné O que ele tem Não Olha lá Dois Agora vai javã Ai Godela Tem a vez De javã Um Ah Valeu sal Valeu sal Ovo Mano Que ovo fede não é esse Mano Eu põe um boquinha Achando que vinha a cerveja Aí Ó eu comi dentro do palco Dentro do palco Vai Não é dentro não 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 Ai Ai Um Um Ai Ó aí ó Aí ó Parar Agora bebe Um Vai querer comer não Vai querer comer não Não Ah Por mim é bom que sobra mesmo Quero ovo nada Moço Daqui a pouco você vai cagar um pinto Tanto no meu ovo Veio Um Olha Fica olhando Veio Vai Cinco Cinco Eu vou beber Uma E quero Quatro Cortadas 留 Ai Gaudela é a vez de Giovanni, depois de dez anos depois tem a minha. Hum! Que azarado, viu? Hum, hum, viu? Moço! Você tá abençoado. Ai Gaudela é a vez de Giovanni, agora é de dez anos depois tem a minha. Dez anos? Giovanni! 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 Boa! Se eu tirar as seis eu corto o cabelo. Corta o cabelo. Um, dois, três! Beber um e cortar o resto do cabelo. A lobra é melhor, é pior que ela dorme, viu? Se liga! Se liga! Caveira! Um, dois, três, quatro, cinco. Ai galera! Eu falo as vezes de Giovanni. Eu falo as vezes de Giovanni. Eu falo as vezes de Giovanni. Agora é a minha. Bora! Ai galera! Eu falo as vezes de Giovanni. Ah! Esse bicho tá abençoado por Deus hoje mesmo. Obrigado Jesus Cristo! Oi? Oi? Iiii, arrega não né Léo? Olha o filho de Léo Santana tá passando mal ó O filho de Léo Santana tá passando a saca Vai derrubar aí ó Cê é louco? Só gomita arroz Ei, não brinca não viu Esse arroz curou o de mãe Aí Deus, ó Deus abençoa Aí gente, ó Deus abençoa cada um de nós Nós faz nada aí pra vocês, entendeu? O vinho tá só acabando Por isso que bebe é chato Um, outro, outro, outro Conta até três todo mundo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vai, curupira Caipora Olha aí galera Ebedica ó Ebedica, é só velho Vai, cê vai tirar pau aí pra quem fica aberto Vai, vai, vai Não, sério, não desfruta Não desfruta não Então você escolhe qualquer coisa Meu pai é pescador Eu já pesca mais ele Mas eu não sei Nome de peixe então Não, não sei Nome de peixe aquato Não, não sei, eu não sei Aí não Bem galera, pra finalizar nome de gente Só tem esse resto Vamos ver Quem fica Quem ficar por último Rebevei tudo Nome de gente é Vai, um Adedunha A, B, C, D, F, F Ah não, tu para Não, não Já era Calma aí Beriga falou primeiro E Javano falou depois E você bebe Sim, mas eu só gostei Agora então passa nada a hora Agora não tá pra saber Agora não quer saber o que ele falou Então passa nada a hora Me diz vocês dois e decida os dois agora Pronto, pronto, pronto Mas dá o último vídeo se eu ganhar já era Ó, ó A, B, C Já foi Calambora Já foi Calambora Calambora Não é que Pai É com C A, B, C A, B, batata Vai, L membro Oi moço Os cara levam muito Na graça Batata Batata não é fruta não menino Broba Fala Broba Ils A, B Aí Pronto Vai Banana Pronto, bebei e bebeu tudo bora bora moço deixando a cama que cama? bora deixando a cama ali doido lá dentro brigar se eu estou ruim eu estou de boa moço está de boa bora deixando a cama doido segura moço bora deixando a cama é sério na moral bora deixando a cama de boa relaxa moço eu sei moço já moro aqui moço esse é irmão Giovanna estou conhecendo é bora deixar a cama que é doido segura o carro direito pera ai pera ai Luan pera ai jogando moço relaxa moço relaxa moço apaga acende apaga acende eu estou só eu já morei aqui e os sapatos vei como é que você chega na casa com os outros com os sapatos em cima da cama sim moço deixe ai eu estou errado moço estou errado está errado não mo deixe ai é porque você sabe que você está ruim ei você também está uai uai eu estou mesmo mas eu estou falando sério agora vai moço você está mais ruim que eu deixa o cara sustentado moço deixa o cara sustentado deixa o cara sustentado deixa o cara sustentado e você não está ruim não mas você dorme moço mas você bota a cabeça na parede se machuca e ai sim mo dede ai ai pronto se endorme ai vai apaga a luz aqui viu ai moço mas você conversa com a nega ai mas a gente vai vai dormir moço vai dormir vai apagar a luz aqui vai apagar a luz moço vai meu celular moço sim moço vai dormir ei ei não 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 isso está admitido é ai não há desculpação moço vai desculpação vai dormir porra vai dormir não é ruim não moço saco não não ia체 deixa dar o camisa cinza quer sentada com camisa x l sigela arreglar pera aí lui sossega moço ele uai vai cair vai vai cair Vai cair aí, quer ver? Você vai cair aí, Luan? Você vai cair aí, na moral. Deixa aí. Eu posso correr daqui até lá. Vai, menino. Bora, menino. Dormir. Deixa aí. Então deixa, 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 deixa. Deixa, deixa, deixa. Ele vai falar com a mulher dele porque está apaixonado, que está não sei o quê para a mulher dele.